Este é um prato de biscoitos deliciosos, e eu estou tão perto dos biscoitos que posso até comer um deles, viram? Bem, portanto agora eu estou perto dos biscoitos, entenderam? Mas, agora, agora eu vou para longe dos biscoitos, estão vendo? Eu estou longe dos biscoitos. Agora, agora, como podem ver, eu estou muito longe dos biscoitos. Longe dos biscoitos. Você é longe dos biscoitos, e eu perto dos biscoitos. Meus biscoitos.